Lá no Gama, a população está reclamando do caminhão da coleta seletiva, porque ele não está passando, e tudo acaba indo junto para o caminhão de coleta comum do lixo, aquele lixo orgânico. Moradores do Gama enviaram fotos de garrafas de plástico e caixas de papel em lixos separados, à espera da coleta. Em outros pontos da cidade, como Ponte Alta, por exemplo, o Bom Dia DF mostrou essa semana vários montes de lixo espalhados pelas ruas. A reclamação é de que faltam lixeiras e o caminhão de coleta não aparece. Muito raro passar. Aí eles não levam o lixo todo. É difícil, é complicado. A junta ratazana, o mosquito da dengue, então está um descaso. Quando chove, o problema piora. E é daqui que sai a água que abastece o Gama. Em dias chuvosos, esse lixo que fica solto por aqui, desce e vai todo lá para essas reservas que a gente tem aqui embaixo, causando um grande problema ambiental para essa região aqui da Ponte Alta. Então vamos ao Gama, ao vivo, conversar com Ariane Locatelli. Muito bom dia, Ariane. Oi, bom dia, Porta Nova. Bom dia a todos. Olha, vou falar diretamente com o líder comunitário aqui do Gama, o Israel Carvalho, que também é morador há 38 anos aqui da região. Israel, bom dia. Qual que é o principal problema que está acontecendo aqui na região de vocês em relação ao lixo? Bom dia. O que ocorre é o seguinte. Eu peço que os moradores estão reclamando demais da coleta seletiva. Hora passa, hora não passa. Foi o que ocorreu essa semana. Estou aqui com o panfleto do CLU, o GDF, e ele fala que tem que passar segunda e quinta à tarde. E eu, preocupado com toda a situação, fui me informar no site da CLU e eles falam que é para passar segunda e quinta, mas é das 19h às 20h. Tem muito tempo que isso já está acontecendo? Tem, já tem um bom tempo. E aí os moradores revoltam, porque o lixo fica exposto. Às vezes, como está aqui para falar, está falando que é para passar tarde, então eles colocam à tarde, o lixo fica aí e termina animais rasgando a sacola. Eles têm que coletar de novo o lixo. Então é uma falta de desinformação. Tem que voltar a informar aos moradores qual é o horário certo de coletar esse lixo, porque eles colocam o lixo e eles terminam não pegando. Ok, Israel. Então vamos agora falar com a Bruna Roma, que está com o diretor do SLU. E vamos ver com ele então, Bruna. Ele tem alguma previsão? O diretor do SLU tem alguma previsão para resolver esse problema aqui do Gama? Oi, Ariane. Bom dia para você. Olha só, a gente estava aqui conversando, segundo o diretor do SLU, Gastão Ramos, ainda não há uma previsão, porque faz parte de um processo. Então, diretor, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse para todo mundo como que é esse processo. Não tem um prazo para que todo mundo seja informado? O que é que tem que fazer com esse lixo? Bom dia, Bruna. Bom dia, Porta Nova e telespectadores da Rede Globo. O processo, conforme eu venho falando, é um processo lento e gradativo. É um processo entre o poder público e a sociedade. Há uma acomodação, porque é um processo em transição ainda, é um processo em implantação. O líder comunitário, quando ele fala que há muito tempo, nós só temos duas semanas de coleta seletiva. Então, as rotas que são, muitas vezes, no máximo até quatro vezes só, que passaram alguns circuitos, algumas rotas. Então, nós temos que tomar cuidado para que esse processo não seja colocado para baixo, porque é de importância fundamental para a população do Distrito Federal. Mas, diretor, ali a gente tem um ponto de lixo viciado. Não seria o caso do caminhão passar por ali? O SLU é responsável pela coleta residencial. O que nós vimos na reportagem são pequenos lixões que a população joga, começa a criar em terrenos baldios. Nós coletamos, sim, mas não com frequência, toda vez que é chamado para que nós possamos fazer essa coleta. Diretor, Porta Nova tem uma pergunta para o senhor. Pois é. Diretor, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Não seria a hora de se fazer uma divisão mais visível para a população de lixeiras para lixo orgânico e para o lixo reciclável, lixo seco? E também, ou até se investir em sacolas a serem distribuídas aí, que fossem diferenciadas para minimizar esse tipo de problema? Perfeito, Porta Nova. Eu estive aí com você na primeira semana, e nós fizemos um balanço na primeira semana, em que nós tivemos 5,2% do lixo coletado. Nós tivemos 840 toneladas. Agora, o balanço da segunda semana, nós estamos com 2.103 toneladas. Isso significa que nós estamos com 6,4% do lixo coletado. Ou seja, a população, aos poucos, ela vem se acostumando e a coisa vem acontecendo corretamente. Com relação às lixeiras, nós sempre estamos pedindo aos condomínios, aos síndicos, que coloquem um container para lixo seco e um container para lixo úmido. Muito obrigada pelas informações, mas daqui a pouco vou pedir para o senhor ficar aqui conosco, porque a gente vai continuar falando de coleta seletiva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação do lixão da estrutural. Porta Nova.